Salve, salve galerinha BR, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, é o seguinte, no nosso vídeo de hoje nós estaremos jogando o modo online do game Overwatch É o beta do game Overwatch, eu estarei jogando na plataforma Xbox One Então vamos ver se a gente vai conseguir fazer uma boa partida para vocês E espero que a gente consiga Então vamos lá, vamos selecionar aqui o nosso personagem Nosso herói que a gente irá utilizar durante o jogo Vou escolher aí o soldado e vamos nessa, mano Bom, nós temos que atacar o objetivo neste modo do jogo Nós temos que dominar o objetivo para nós Deixa eu ver aqui Nossa, nem cheguei, mano, direito Os cara já veio me atacando ali em dupla Dá uma olhada Os cara estava fazendo ali um ataque meio que em dupla Então bora tentar pelo menos fazer uma dominação Um pouco mais interessante Olha lá, olha lá, ele não aguentou a pressão já Do ataque da gente, mano Temos que seguir dessa forma Que seria a forma mais viável A gente chegou muito próximo ao ponto para a gente dominar Dá uma olhada A gente tem 3 minutos para poder dominar esse ponto Caso a gente não consiga Nós iremos perder a partida Então bora chegar O ideal neste jogo é realmente jogar em equipe Para que a gente possa dominar todos os pontos e objetivos Determinados durante o jogo Olha, olha, olha Boa Opa Beleza Hora de acertar as contas Beleza Estamos lá Conseguindo dominar o ponto Beleza Pegamos o objetivo Agora vamos escoltar este veículo aqui Até o ponto final da entrega Nossa, meu Não deu ali O cara estava por trás lá, mano Em vez do cara já derrubar logo Quebrar a torreta lá Deixaram lá Deixaram lá Sei lá Abandonada Bom, temos 5 minutos para poder entregar O veículo até o ponto final Talvez a gente não consiga Beleza Beleza Até aqui estamos indo bem Beleza Metade do percurso já está finalizado Falsa mais Só falta ali metade Vamos deixar indo Só no escoltamento Opa Olha as costas, irmão Olha as costas As costas são fundamentais Para a gente poder entregar Observa que a gente está trabalhando em grupo Quando a gente trabalha em grupo Principalmente no ataque Ele fica de uma forma muito mais fácil E está aí Vamos ver quem foi o melhor dessa rodada Dá uma olhada Dá uma olhada Bom, galera Até a próxima Valeu Valeu